Realme 10 ou Realme 9? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela Tanto no Realme 10 como no Realme 9, em ambos os celulares você vai encontrar uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas Full HD Plus com 90 Hz com 411 PPI. Referente ao peso dos celulares O Realme 10 pesa 178 gramas e tem 8 milímetros de espessura. Já o Realme 9 pesa 178 gramas e tem 7,99 milímetros de espessura. Referente à bateria Tanto o Realme 10 como o Realme 9, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras O Realme 10 vem com duas câmeras traseira, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade. Já o Realme 9 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide. E a outra é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto o Realme 10 como o Realme 9, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no Realme 10, você vai encontrar o processador Helio G99, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Já no Realme 9, você vai encontrar o processador Snapdragon 680, com 8 GB de memória RAM, e 128 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Realme 10, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Realme 10, ou Realme 9? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.